Olá, feras que estão aí concorrendo a uma vaga através do SSA. Tivemos hoje provas de língua portuguesa, língua estrangeira, filosofia e matemática. E vamos ver como os nossos feras se saíram. Estando aqui com o nosso Leonardo. Vai fazer vestibular para quê, Leonardo? Fazer para Engenharia Eletrônica. Engenharia Eletrônica. Muito bem, um curso já de tradição na Universidade de Pernambuco. Como foi que você sentiu as provas de hoje? Você fez, obviamente, a primeira etapa, a segunda etapa e agora a terceira etapa do SSA. Achou essa mais difícil do que as anteriores? Não, o nível foi aproximadamente o mesmo, só que os textos estavam um pouquinho maiores do que os anteriores. Normal, né? Os textos mais exigentes, mais longos, um pouquinho mais complexos. Claro, avançando na complexidade ano a ano. Das provas que você fez hoje, qual foi a que lhe trouxe mais dificuldade? A mais dificuldade foi de filosofia, que é uma ciência mais abstrata. Ah, e para você foi mais complicado? Foi. A velha matemática você gostou? Foi tranquilo. E na parte de língua portuguesa, gostou também? Gostei, a interpretação estava fácil. Estava fácil. Olha aí, professor Marcelo, está vendo? E o professor, você fez inglês ou fez espanhol? Fez inglês. Fez inglês. Agora vamos começar com o nosso colega Marilson, dizendo o que achou da prova de hoje de inglês. Marilson, veio dentro da tradição ou eles quebraram um pouco a mesmice? Não, veio mais ou menos na tradição. Gostei apenas porque não foi uma prova tão cansativa do ponto de vista da quantidade de textos que eles se propõem. No caso, o Enem mesmo colocou cinco textos para cinco questões, então isso é muito cansativo. Dessa vez, não. Eles colocaram dois textos médios e fez uma abordagem geral de cada texto, abrangendo cinco questões para cada texto. Então você teve dez questões, cinco bem divididas com um texto e cinco bem divididas com outro texto. Nessa abordagem geral, ele cobriu mais ou menos a proposta, que seria colocar muita compreensão, mas não deixar de lado a parte gramatical, que também foi bastante observada. Ótimo. No outro take, a gente vai justamente observar essas questões gramaticais. professor Marcos Nascimento, a prova de espanhol, pelo que você estava me dizendo, veio na medida. Muito boa. Na verdade, Zé, a gente fica bastante orgulhoso, como pernambucano, de ter, na verdade, uma equipe preparando uma prova dentro do contexto do que se tem de compreensão de leitura textual de mundo. Perfeita, excelente. Essa trilogia que a prova, na verdade, percorreu, começando lá no SSA 1, realmente conseguiu contemplar o aluno que veio, ano a ano, estudando, vivenciando com a prática social do dia a dia. Então vale essa ressalva, que na verdade a gente está sempre acostumado a algumas críticas, mas desde o primeiro momento em que o trabalho em relação ao SSA surgiu, ele vem sendo muito bem acompanhado. Uma excelente prova, ótimas abordagens de textos, Zé. Maravilha. Professor Marcelo Bernardo, e a parte de redação? Os alunos que estão concorrendo ao SSA 3 e ao vestibular com a segunda fase, vão fazer duas redações, não é isso? É, este ano, é, vão fazer duas redações diferentes, o tradicional e o SSA. Exatamente. Fizeram a do Enem, fizeram a segunda hoje. O SSA 3. E vão agora para a segunda fase. Mais uma jornada. Redações, assim, em um mês, praticamente. Boa tarde, fera, CBV, boa tarde, fera. Isso. Todo mundo que está aí sintonizado com a gente aí no comentário de provas. A prova hoje, na prova de redação, um tema já conhecido, foi um tema de 2006 do Enem. Existe sempre uma sincronia, foi uma citação. E o tema, a leitura e a compreensão da realidade. Esse tema caiu no Enem em 2006. 2006. Inclusive, em uma das nossas aulas nos terceiros anos, quando a gente abriu uma série de comentários. As redações de nota 10, a gente viu as redações de nota 10 do Enem, exatamente, de 2006, abordando o conteúdo da leitura. E dentro daquela questão da visão crítica, visão de mundo, foi bem interessante. Na prova de língua portuguesa, oito questões muito tranquilas, alternando um pouco entre análise textual, argumentação e gramática. Houve questões também preservando o contexto gramatical. Uma prova bem distribuída, muito tranquila. Oito questões de língua portuguesa e quatro questões de literatura. Exatamente. E o senhor, professor, o que é que achou da prova de literatura? Diga aí, professor. Eu gostei bastante. Eles contemplaram o campo do modernismo como um todo e focando mais na terceira fase, no terceiro tempo do modernismo. Mas a gente vai ter tempo para comentar isso daqui a pouquinho, quando voltamos com outros comentários. Até já. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho